Servidor, palavra que designa aquele que serve, que cumpre com rigor e zelo o que tem a fazer. Atualmente a UFSM conta com mais de 4 mil servidores, entre técnico-administrativos e docentes. O trabalho que esses profissionais desempenham aqui é de extrema importância para a manutenção da instituição e também para a comunidade. Dos 4.744 servidores que trabalham na UFSM, 233 deles já tem pelo menos 10 anos de serviço. 14 estão há 20 anos na instituição, 38 estão há 30 anos e 17 estão há 40 servindo à universidade. Para agradecer pelos anos de dedicação, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas realiza desde 2014 o projeto de reconhecimento profissional, onde homenageia os servidores com mais de 10 anos de atividade. Então a ideia é que a gente possa acolhê-los aqui, nós entregamos aqui uma placa como um reconhecimento pelo tempo de trabalho e pela dedicação à instituição e também é um momento para que eles possam falar um pouquinho sobre esses anos vividos aqui na instituição. Então ao longo da vida funcional do servidor, ele vive muitos momentos, né? Ele vive desafios, dificuldades, momentos bons aqui na instituição. Então esse a gente entende que é o momento para parar e agradecer a esse servidor por tudo que ele fez para a instituição. Afinal de contas a instituição só é o que é pelas pessoas que formam esse grupo de trabalho. Na abertura desta edição teve música. Após ocorreu a entrega das placas e os homenageados foram convidados a compartilhar suas experiências. Também sobrou espaço para quebrar o protocolo e até quem não estava sendo homenageado pôde agradecer. Vocês estão aqui, fazem a gestão da universidade, fazem o sucesso da universidade ser muito mais fácil do que é. Muito obrigado por terem participado, alguns de vocês aqui da minha formação e referência para poder estar aqui hoje nesse cargo. Obrigado mesmo. O professor Schuch não é o único que deve agradecimento a estes profissionais. Afinal, nem uma reportagem como esta seria possível sem o trabalho de servidores como o Gilvan. Há mais de 20 anos cinegrafista da TV Campus e hoje um dos homenageados. Eu fiquei muito emocionado porque, como eu disse ali na frente, o meu trabalho é feito com tanto amor porque eu não escolhi um trabalho pelo ganho, eu escolhi por aquilo que eu gosto de fazer. Então a minha paixão é olhar o mundo através das lentes, é registrar o que acontece e me sentir muito feliz porque dentro daquilo que eu escolhi, eu ser homenageado por 20 anos de trabalho, para mim foi o máximo. Eu estou muito feliz com isso. Eu fico olhando nas páginas que eu publiquei, fotos de nossa equipe trabalhando, então é muito amor que eu tenho pela universidade, pelo meu trabalho e me sinto muito feliz novamente em realizar, em registrar tudo o que acontece dentro da universidade e mostrar para o mundo que nós existimos, que a nossa universidade existe e que é boa, que é forte e que é de Santa Maria. E esse sentimento de pertencimento também é compartilhado pelos demais servidores homenageados. Eu sou muito grata à Universidade Federal de Santa Maria porque eu concluí a minha formação aqui e fui buscar a pós-graduação fora e consegui vir atuar aqui como docente e também como gestora, porque há alguns anos eu trabalho em cargo de gestão, eu acho que eu consigo contribuir um pouco para a instituição que me formou, porque esse reconhecimento é o que melhor tem para um servidor. Realmente eu já recebi várias homenagens durante a vida na instituição, durante esses 30 anos, mas hoje eu estou com uma emoção diferente, pode parecer uma coisa extremamente simples para a maioria das pessoas, mas é revestida de um significado muito grande. Ser servidor público tem uma característica especial de servir realmente aos interesses da nossa comunidade. Ser servidor público da educação é ainda mais especial, por conta da atividade que nós desempenhamos, independente dos cargos ou das funções que nós desempenhamos. A experiência deste grupo serve de inspiração para os novos colegas. O mundo do servidor público tem altos e baixos, mas nós não devemos desistir nunca, então para quem está começando, não desistir, persistir e investir em si mesmo, fazer curso de capacitação, de graduação e progredir para a instituição e para a pessoa mesmo. Aproveitar todas as oportunidades que a instituição te dá, em termos de ensino, em termos de pesquisa, em termos de oportunidades de gestão, sempre buscar desafios, nunca se acomodar, sempre aceitar desafios. E se os desafios não estiverem postos, buscá-los, porque esse é importante para o crescimento. Eu acredito que esse é o grande segredo da gente conseguir fazer o trabalho com brilho nos olhos, porque eu acho que isso é o ser feliz. 30 anos é 30 anos para qualquer um, mas fazer 30 anos com brilho nos olhos é diferente. 30 anos para qualquer um, mas fazer 30 anos com brilho nos olhos.